A pré-candidatura de Doutor Pessoa sofreu um reverso político importante. O vereador Marquinhos Costa, que ainda comanda o PRD em Teresina, partido de Doutor Pessoa, oficializou o apoio à pré-candidatura de Fábio Novo. Wesley Salles foi até lá conferir trás os bastidores dessa decisão e a repercussão no mundo político. Veja. O sol de Teresina castiga, mas foi de cabeça fria que um vereador decidiu não concorrer mais à reeleição. O que nos bastidores já se sabia foi concretizado na sala da presidência da Câmara Municipal de Teresina. O vereador Marquinhos Costa confirmou o apoio ao pré-candidato Fábio Novo e explicou os motivos. O Palácio da Cidade tem trabalhado arduamente para desequilibrar o jogo. A gente, nós como presidente do partido, ressaltando que hoje a gente vai entregar a presidência. Já comunicamos ao presidente estadual Bruno Vilarinho que estamos entregando a presidência municipal. E fomos procurados dentro desses dois meses, mais intensamente nos últimos 15 dias, pelos outros pré-candidatos do partido. Relatando várias insatisfações devido ao privilégio de alguns pré-candidatos na chapa do PRD. Que privilégios seriam esses, por favor? Qual privilégio seriam esses? Bom, vocês sabem, vocês têm acompanhado. É só dar uma olhada na questão do diário oficial, mesmo agora no período eleitoral, que não pode se fazer algumas mudanças e estão se identificando nessas mudanças. Eu defendo isso, dialogar com todo mundo intensamente, quem tiver com boas intenções, que venha, é bem-vindo. O Marquinhos Costa acabou de dizer, ele não é um estranho no ninho. No projeto de 2022 do governador Rafael Fonteles, ele votou no governador Rafael Fonteles. O deputado dele é aliado do governador Rafael Fonteles. Então, é uma pessoa que está em casa. Então, teve lá as suas situações, eu respeito todas essas situações e estamos aqui de braços abertos. Eleito com 2.062 votos, Marquinhos Costa tem o apoio do deputado Georgiano Netos. O Marquinhos é um amigo, uma pessoa que nós temos uma relação, não só com ele, com a sua família de longos anos. E ficamos muito felizes de poder ter ajudado a construir essa aliança em favor de Teresina. O parlamentar, que deixa a base de apoio do doutor Pessoa, ainda deverá definir para quem apoiará a Câmara Municipal de Teresina. A gente abre mão de uma motivação pessoal em busca de um projeto maior para Teresina. Acho que depois a gente vai tomar essa decisão. O momento agora é de felicidade e de apoio ao nosso futuro prefeito, Fábio Novo. O Marquinhos Costa, que é um vereador que tem um grande trabalho, que tomou essa decisão em coletivo com o seu grupo, é bem-vindo aqui a esta casa e agora é só mais sócio para que a gente possa levar o nome do Fábio o mais longe possível e seus projetos aí dentro do município de Teresina. O Fábio Novo tem uma característica de dialogar, de ouvir bastante, de ter paciência e encaminhar e cumprir acordos políticos que são feitos. Na minha vida inteira foi assim. Como o sol não brilhou para todos no PRD, Marquinhos Costa deverá ser apenas o primeiro de outros a buscar um lugar à sombra. Clima quentíssimo, déspera de convenções, Wesley Salles, você havia adiantado essa notícia essa semana aqui no nosso Bancada Piauí. Parabéns pela apuração e está aí a confirmação, a oficialização desse movimento que para algumas pessoas é um movimento que traz surpresa, uma vez que Marquinhos Costa ainda é o presidente do partido, do doutor Pessoa, mas que há um pano de fundo importante até chegar ao que aconteceu hoje, meu amigo. Faz aí uma recatula para a gente o que aconteceu, o que poderia ter causado esse rompimento de Marquinhos Costa com o doutor Pessoa e apoio dele à pré-candidatura de Fábio Novo. É importante dizer que a bancada Piauí realmente, como você disse, há muito tempo a gente vem trazendo as insatisfações de dentro do PRD e que poderia ter esse tipo de repercussão. Não é de hoje que a gente fala sobre isso. O doutor Pessoa classificou essa saída dele como uma traição e disse até que até Jesus já foi traído. Mas não foi bem assim, porque não foi falta de aviso. Quantas vezes isso aqui, doutor Pessoa, abre o olho. Quantas vezes falamos isso aqui? Pois bem, a gota d'água que transbordou foram 10 milhões de reais. O que aconteceu? Esse dinheiro era da CEMEC e ele foi transferido para a Saad Sul, ou seja, fazer asfaltamento. E em tese vai beneficiar um ex-superintendente que é pré-candidato a variador. Em tese, pelo menos é o que se diz ali na base da outra pessoa. E é o que está fazendo muita gente ficar revoltado. O favorecimento, então, a pré-candidatos com ações de dentro do Palácio da Cidade teria provocado esse movimento junto com o Marquinhos Costa e outras pessoas junto. Exatamente. E não é a primeira vez que a gente fala sobre esse tipo de beneficiamento, ou pelo menos o suposto beneficiamento, que estaria sendo dado pelo menos por duas pessoas muito próximas ao prefeito doutor Pessoa a outros dois pré-candidatos. Então, ou seja, estão sendo alijados do processo, segundo a reclamação. Você viu que o próprio Marquinhos, vocês acompanham, vocês sabem. Por quê? Porque muitas vezes, Sayuri, nós jornalistas, a gente termina assim também aquela caixa onde muito vereador, deputado, federal, estadual, termina desabafando com a gente muita coisa. E esse desabafo nem tudo a gente fala aqui. Por quê? Porque é a questão realmente de confiança. Então, a gente ouve, a gente às vezes analisa situações, mas nem tudo a gente traz a público. Mas fica bem atento com os movimentos. Na hora que um movimento começa a acontecer, a gente faz uma ligação direta com aquilo que a gente ouviu há algum tempo atrás. E é exatamente o que está acontecendo. Então, essa situação não é só o Marquinhos Costa. Porque, veja só, quem está saindo é o presidente municipal do PRD. Ele está entregando a presidência para o Bruno Vilarinho, que é o presidente estadual. Ele está se desligando completamente de qualquer coisa que tenha a ver com o doutor Pessoa. Ele permanece no partido? A princípio, sim. Ele não vai ser nem candidato à reeleição. Ele não é candidato a vereador. Então, ele está também saindo disso aí. E ele não vai só? Não vai só. A informação que nós temos é que pelo menos mais três outras pessoas, lideranças, devem também sair dessa base. Inclusive vereadores? Ou pelo menos não ser candidato. Vamos lá. Alain Brandão. Esse talvez fique na base, mas não deve se disputar a Câmara de Vereadores. O que vai terminar causando um problema para a chapa proporcional. Nós temos aí também Paulo Roberto da Iluminação, que deve também deixar, ou pode até ser candidato, mas é pouco provável. Vamos ter que aguardar um pouquinho, mas o fato é que ele deve deixar a base de apoio da doutor Pessoa. E ele que era secretário de doutor Pessoa. Duarte, empresário, que também já estaria de malas prontas para deixar a base de apoio do prefeito. Ele também tinha um cargo lá no Palácio da Cidade. Sim. E digo de passagem, era alguém que era muito, digamos assim, causava ciumeira em muitos vereadores e lideranças, por ser alguém muito próximo também, geralmente abraçado pelo prefeito. O problema todo está em duas pessoas que beneficiam mais fortemente outras duas pessoas. Se isso tudo vai se concretizar, a gente vai aguardar para ver. Mas o fato é que nesse momento, olha só, bastidores a gente traz aqui, muitos, a maioria se concretiza. E a gente vai aguardar para até então e ver se realmente vai ou não acontecer. Mas até agora... O Salles, isso tudo, esse movimento, às vésperas das convenções, pode de alguma forma inviabilizar a candidatura de doutor Pessoa à reeleição? Sayuri, não é que possa inviabilizar. Mas vamos supor, você tem que ter uma chapa forte do PRD. Lá, se não me falo, não me engano, são oito vereadores, sete agora, porque o Marquinhos não está mais, e a Alambra não deve, então deve cair para seis vereadores, certo? A disputar. Então, e vai sair também alguns candidatos que têm uma possibilidade ampla de voto. Isso vai enfraquecer a possibilidade de voto de outra pessoa? Deve enfraquecer. Mas olha, eu ouvi, escutem só, eu ouvi lá na Câmara o seguinte exercício de futurologia. Olha, que se de repente o governo fizer um trabalho mais forte e se até mesmo Fábio Novo conseguisse aproximar mais de algumas lideranças do PRD, a candidatura do doutor Pessoa pode ficar inviabilizada. Por quê? Porque se conseguir rachar mais ao meio o PRD, parte deve migrar para apoiar Jeová Alencar e outra parte o governo do Estado. Com isso não sobraria legenda para doutor Pessoa. Isso é futralogia. Pode acontecer? Pode. Como também não pode acontecer nada. Porém, é bom doutor Pessoa botar suas barbas de molho, porque quando você tem pessoas que não são políticas, que não conhecem o parlamento, que não dialogam com lideranças, que têm voto, o que acontece geralmente é que termina se dando mal. Então fica o alerta para que doutor Pessoa ele possa despertar para esse tipo de coisa. O que nós estamos fazendo é apenas um alerta. Vamos, a gente precisa dar seguimento ao programa, mas ainda tem um último questionamento, Salles. Quem comanda a convenção partidária é o diretório municipal. Exatamente. Quem é que vai comandar com a ausência de Marquinhos Costa, já que ele deixa a base do prefeito? Vai ser um, nesse momento eu não sei te informar, Sérgio. Nós não conseguimos contato com o Bruno Vilarinho, que é o presidente estadual do partido. Vamos aguardar. Claro, o PRD tem nomes para isso. Eu já vi uma apuração que pode ser a própria esposa de Bruno Vilarinho, Flávia Vilarinho. É isso? Já se falou sobre isso também, certo? Mas em todo caso tem que saber se isso também vai ser de consenso, porque não adianta só querer empurrar goela abaixo. Bruno Vilarinho é uma grande liderança, mas não pode também só tentar empurrar goela abaixo a própria esposa como presidente municipal. É para ter o controle total do partido e aí fazer o que quer? É possível? É. Porém, tem muita gente se rebelando. E aí é onde bora o perigo.